Alô meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho-vos trazer uma das nossas tradições nesta altura do ano que é mostrar-vos as minhas prendinhas de Natal, mas também as minhas prendinhas de aniversário porque para quem não sabe eu faço anos dia 22 de Dezembro, portanto é sempre muito portinho de Natal e eu costumo juntar estas duas coisinhas porque sei que vocês adoram ver. Não sei se vocês se recordam, mas eu disse que ia dar assim uma pausazinha pelas redes sociais e também aqui pelo Youtube, tentar-me focar um bocadinho mais na minha família e nos meus amigos nesta altura das festividades e portanto agora estou a voltar em força novamente. Vamos ter vídeos todas as semanas como é costume, portanto não percam. Se vocês ainda não são subscritos, subscrevam aí no botãozinho vermelho abaixo. Obviamente se também ainda não seguem o meu Instagram e querem ficar a conhecer um bocadinho mais do meu dia-a-dia e da minha vida, vão lá, passem por lá e sigam o meu perfil. E agora tenho aqui a minha ajudante, a Dona Elsie, que me vai ajudar então a mostrar-vos todos os presentinhos que eu recebi nesta altura do ano. Vou então começar pelo meu aniversário e a primeira coisa que eu tenho aqui no meu saquinho é esta moldura, que foi a minha amiga Mary e o Rafa que me ofereceram, ela é da Zara Home e depois eu coloquei aqui a fotografia do meu aniversário, do meu 25º aniversário, meu Deus, eu nem acredito que fiz 25 anos. É muito assustador, já é um quarto de século, gente, mas eu amei, foi sem dúvida um aniversário muito especial, primeiro aniversário na minha casinha também, a viver sozinha, portanto fico mesmo muito contente. Este aniversário do Tommy também me ofereceu um presente muito especial, que foi esta tela mini da Elsie, esta foi a primeira foto que eu tirei com a Elsie e é no abrigo onde ela estava, na associação do cantinho da Milu e portanto é uma foto que é muito especial para mim e ter lá agora em tela vai ser ainda mais fixe porque vou colocá-la no meu quarto e derrete-me sempre o coração cada vez que olho para esta foto. Os pais do Tommy ofereceram-me uma peça de decoração aqui para casa que eu achei linda, é esta lanterna e acho que tem tudo a ver com a minha casa, com a minha decoração. Temos agora aqui um perfume que foi uma das minhas minhas amigas que me ofereceu, que foi a Jé, que é o Linda Summer do Boticário e ele cheira tão, tão bem. Ele cheira a docinho e cheira a verão, mas eu adoro este tipo de perfumes no inverno, eu sou essa pessoa esquisita que gosta de cheiros de verão no inverno na mesma, portanto eu amei mesmo e é totalmente um perfume que eu recomendo porque cheira mesmo muito bem. Falando em besties, também tenho aqui um presente da minha sarocas que é uma das minhas minhas amigas também e ela ofereceu-me um serviço de chá muito fofo do gato preto e ela por acaso comentou comigo que tinha visto o vídeo de Marrocos e ficou, ai eu não acredito, porque ela já, nessa altura já tinha comprado e ela queria ser a primeira pessoa a oferecer-me um serviço de chá porque era uma das coisas que me faltava. No entanto, eu fico mesmo muito contente porque ele é maravilhoso, ele é lindo, eles acabam por ser muito distintos os dois serviços de chá, portanto eu fico muito contente por isso também e vejam só os copinhos, também são super amorosos, são assim estas tacinhas com os gatinhos e eu achei mesmo muito fofinho, é um presente mesmo muito amoroso. As minhas duas lindonas, a minha base e a minha nês, ofereceram-me estas pantufas também muito giras, que tem umas frases muito engraçadas, uma delas diz, nunca abandono dos teus sonhos, dorme mais de 5 minutos e elas são da natura e eu achei-me muito fofinhas mesmo, principalmente que se vocês têm um cão, vocês sabem o quão difícil é ter umas pantufas decentes porque eles roem tudo, principalmente nesta fase em que são mais novinhos e a minha Elsie já me colocou as minhas pantufas todas, portanto estas vão dar um jeitaço. A minha aqui ofereceu-me esta bolsinha linda de maquilhagem que eu acho que é totalmente a minha cara, eu amei mesmo e normalmente eu recebo sempre bolsinhas mais pequeninas e esta é brutal porque eu sou uma make-up lover, portanto eu levo sempre muita maquilhagem comigo e ela dá para imenso coisa, o que me deixa mesmo muito, muito feliz. Outro presentinho que eu amei foram estes brinquinhos que foi a minha irmã e o Nelly de que me ofereceram, que são da Bimbi Lola, são muito, muito lindos e até os utilizei na véspera de Natal, acho que ficam mesmo muito fofinhos e eu adoro este tipo de brincadeira, assim, statement, anda a adorar mesmo. Por falar em Bimbi Lola, tenho aqui esta shopper preta que eu comprei de mim para mim, foi um presente de moá para moá e tem assim 3 secções, eu queria uma mala assim maiorzinha porque eu não sou uma pessoa muito mala, para ser sincera, eu tenho para aí 2 ou 3 malas e portanto eu quando compro as malas gosto de comprar assim algo que seja um bocadinho mais resistente e que valha a pena durante um bom tempo e portanto esta mala eu acho que é perfeita para aquilo que eu quero e para aquilo que eu preciso no meu dia-a-dia, portanto estou sem dúvida muito, muito satisfeita. Por tanto que ela tem um material assim impermeável, o que acaba por ser muito fixe até mesmo para limpar se ela ficar suja. Outro presentinho que eu também amei e sem dúvida estou muito apaixonada é o iPhone 8 Plus de 64 GB. Eu escolhi este Rose Gold que eu achei muito lindo, eu sou sincera, eu nas versões anteriores não tinha gostado tanto do rosa mas este cativa muito a minha atenção e eu acabei por comprar este. Foi um presente dos meus avós, eles deram-me dinheiro e eu decidi investir num telefone novo pelo simples facto que o meu Huawei já não estava em condições, eu chegava às 4 da tarde e já não tinha bateria no telemóvel. Para além de que a performance de algumas aplicações no Huawei não era de todo a melhor, eu tinha muita dificuldade em fazer algumas coisas no Android e eu acho que é uma das coisas que mais peca no Android, é mesmo a questão da performance e da compatibilidade que as aplicações têm no sistema operativo Android. É a única coisa, eu amava aquele telefone e continuo a achar que é um telefone excelente mas tendo em conta essas coisas e visto que eu mexo muito com uma telefone que é uma ferramenta de trabalho para mim, eu decidi então voltar ao iOS e foi por essa simples razão. Eu tenho aqui o telemóvel comigo, ele já tem assim uma capinha que eu coloquei de silicone porque eu adoro a cor do telemóvel, é tão linda que eu nem sequer quero esconder e ele é assim, como vocês podem ver. E o meu último presente de aniversário é um presente muito especial, também foi um presente de mim para mim e é algo que acima de tudo tem um significado em simbolismo muito grande na minha vida e que foi uma tatuagem e eu vou vos mostrar assim muito rapidamente porque ela é aqui no braço, portanto é fácil de vos mostrar e para quem é amante de história da arte vocês vão perceber imediatamente o que é que é, que é basicamente um excerto de uma das obras do Gustave Klint que é o meu produtor favorito. Infelizmente eu tive aqui algumas complicações, estou com alguns hematomas porque esta pele é muito fininha e eu como tenho a pele extremamente sensível, criou alguns hematomas à volta da tatuagem mas vai desaparecer com certeza. É algo que tem um grande simbolismo para mim desde os meus 15 anos e portanto poder tatuá-lo agora com 25 anos, passar 10 anos de existência, meu Deus, eu sinto-me tão velha, mas é realmente muito especial para mim e estou muito contente do sítio que optei pela tatuagem em si, acho que ficou maravilhosa, ficou melhor do que eu já estava à espera, por isso estou mesmo muito satisfeita e que é um presente que vai ficar comigo por sempre. Já me esqueci, tenho aqui mais um presente a final de aniversário aqui dentro deste saquinho, que foi o meu colega Bruno que me deu, que é super fofinho, que diz Dream Big Little One e depois é uma luzinha, assim cor-de-rosa, eu achei muito amoroso e sem dúvida que vou colocar no meu estúdio porque acho que tem tudo a ver comigo. Agora sim vamos passar então para os presentes de Natal e vou começar pelo presente da minha amiga Gê que me ofereceu esta canequinha super linda, assim com corações dourados, que é da Stradivarius e ofereceu-me este unicórnio e eu percebo porquê que ela me ofereceu isto, porque nós temos uma private chogue desde a altura da universidade com unicórnios e portanto eu percebo claramente a mensagem Gê, por isso obrigada. Recebi também estas pantufinhas super amorosas, que são assim uns ursinhos e umas mainhas fofinhas e para quem me conhece isto é o meu guilty pleasure, é a melhor coisa que vocês me podem dar no Natal porque eu adoro dormir com estas mainhas quentinhas, eu não consigo aliás dormir sem meias no inverno, portanto isto para mim é só dos melhores presentes de Natal de sempre. Continuando no departamento de meias, temos aqui estas que são do Natal a Meias, da campanha do Natal da Meias com a Casa Dónia e RFM, que também é uma causa solidária para ajudar os sem abrigo, portanto receber uma coisinha destas de Natal ainda sabe melhor porque não só estamos a receber um presente mas também estamos a contribuir e a ajudar para uma causa social que eu acho que é extremamente importante. Todos os outros presentes que eu tenho aqui para vos mostrar remédio para a casa, portanto se vocês andam a procurar alguma coisinha específica para a casa arranjam o vosso bloquinho de notas e a vossa caneta porque vou começar-vos então a mostrar e são tudo coisas lindas que eu amei e que não há nenhuma que eu queira ir trocar, o que é muito, muito fixe, significa que as pessoas me conhecem bem e que sabem aquilo que eu gosto e como é que a minha casa está. Portanto eu vou começar então por vos partilhar uma coisa que eu amei que foi este serviço de sushi do gato preto que é lindo, tem assim os copinhos para se beber o chá, tem aqui para pôr a soja também e depois tem então os pratinhos para colocar o sushi. É daquelas coisas que honestamente eu nunca me lembrei de comprar para casa mas que faz todo sentido porque eu adoro sushi e tanto eu como o Tomás portanto é um presente muito, muito fofinho e portanto desde já muito obrigada à Mila e também tenho aqui os pauzinhos que vêm para se comer o sushi que eu achei muito mimosos também porque são assim iguais ao resto do serviço e é um conjunto mesmo muito amoroso e que eu acho que vou dar imenso uso. O meu pai e a minha mãe para além de dinheiro também me ofereceram um miminho para casa que é da Rituals e eu adoro, mas adoro cheirinhos na casa eu sou completamente apaixonada por velas e cheiros portanto a minha casa está sempre com as velas acedas, tudo aceso e a minha mãe comprou-me este aromatizante maravilhoso da Rituals se vocês não conhecem, vocês têm que experimentar porque é a melhor coisa de sempre ele vem assim nesta garrafinha e tem um cheirinho maravilhoso e depois vocês colocam os pauzinhos aqui e isto deixa um cheiro e um aroma pela casa maravilhoso. Depois recebi esta caixa linda que eu achei mesmo de super mimosa que tem assim estes 3 compartimentos para colocar algumas coisinhas. Eu ainda não sei muito para onde é que eu vou colocar, se vou utilizá-la como chaveiro para colocar algumas coisinhas mais pequenas aqui da sala ou se vou colocar no quarto, ainda não sei muito bem mas eu achei muito muito linda, amei-me mesmo. Também amei esta moldurazinha cor-de-rosa que tem assim umas rosinhas que eu achei que tem tudo a ver comigo e por fim tenho aqui o presente da minha irmã e do Nelson que infelizmente é um presente repetido que eu já tenho na minha casa mas que eu não sei como é que ela nunca reparou ela, já veio cá a casa e eu acho que ela nunca tinha reparado que eu tinha aquela caixa, não sei. Mas eu vou vos mostrar. Aliás, vocês seguem-me no Instagram, vocês já viram a caixinha de certeza porque foi a Ritinha Serrana que me ofereceu e eu mostrei ela no Instagram e portanto a minha irmã comprou exatamente a mesma caixa. Eu ainda não sei se a vou devolver e se vou colocá-la no meu quarto ou sim porque eu adoro esta caixa, acho linda, linda, linda. Acho que tem tudo a ver comigo ou se troco por outro artigo, ainda não sei muito bem, mas logo vejo. Tenho que começar também a acertar as coisinhas todas e a colocar os presentes todos no seu sítio para perceber se faz sentido ou não ficar com ela. Bem, e estes foram maioritariamente os meus presentinhos de Natal. Eu ainda me falta receber de algumas pessoas como o Tommy, por exemplo, que ainda não estive com ele. Ainda vou receber hoje, mas de qualquer das maneiras eu queria pôr este vídeo o mais rapidamente possível e acho que consegui mostrar-vos aqui coisas muito giras e que eu realmente amei. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido divertido de assistir. E já agora, obviamente, eu gostava muito de saber o que é que vocês também receberam este Natal e que vos deixou super feliz. Portanto, deixem nos comentários abaixo qual é que foi o vosso presente favorito desta situação para vocês. Não se esqueçam, obviamente, de subscrever ao canal se ainda não fizeram, deixar um grande gosto neste vídeo para continuarmos a manter esta tradição aqui no canal, para saber que vocês gostam e, é claro, vemos-nos então no próximo. Beijinhos! Tchau! Tchau!